O Caio falou que o Loki... Você assinou o meu pack dos pés, não? Nossa, cara. Então, eu vi... O anúncio de que vai ter o pack do pé do Nanete. Eu tava vendo TikTok outro dia, agora falando sério aqui. Falando sério, tava vendo TikTok outro dia, aí o cara falou assim pra mulher, um cara entrevistando uma mulher lá na Europa, falou assim, ó... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quanto que você tem na conta hoje? Perguntou pra pessoa na rua, qualquer. A pessoa falou, 280 mil euros. Saiu, o cara riu, pá. Falando sério. Ela falou, é isso? Ele falou, você se incomoda em me mostrar? Ela falou, não. Ela pegou, abriu a conta e mostrou. Ele falou, o que você faz? Ela falou, only fans. E ela é uma pessoa normal, não é uma pessoa, tipo, sabe, linda, maravilhosa? Ela falou, normal. Aí, mas o que você faz? Only fans. Eu faço... Faço foto dos pés. Aí ele falou, quanto que você tira por mês? 30 mil euros. Com um pack de pé. É isso que eu vou fazer, cara. Pack dos pés. Faz, mas aí... Mas você considera o seu pé? Eu não. Não vou ficar pedindo. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Faz lá no seu Instagram. Não faz aqui, não. Não, eu vou fazer. Não faz aqui no loop, não. Não divulga aqui, não. Só vou divulgar, mas só vou postar lá. O dia que você divulgar aqui, você compra a minha parte da sociedade, que eu tô fora. Eu não quero nada a ver com isso. Que isso, gente? Pack dos pés. A net tem que fazer divulgação indireta. Você chega assim, só dá umas indiretas. Passa o pé assim, sem querer. Olha a minha meia hoje. Olha a minha meia, que legal. Isso ele já faz. Já faz. No meio da live. Ele mete o pé aqui na minha bancada. Um cheiro maravilhoso.